Eu não sei o que é isso O que é isso? Eu não sei o que é isso L'éolique 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 Os que já estão chegando A todos os que não foram Eles estão se arrumando Os que não estão ficando O que é isso? . . . O que é isso? 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 O que é isso?